Em Aurora, a Secretaria de Assistência Social segue com as atividades semanais, atendendo crianças, jovens e adultos, além de idosos, em situação de vulnerabilidade. O secretário da Paz, do coleguinha, fala sobre a distribuição e cadastro do Bolsa Família, bem como os benefícios eventuais. Bom dia, bom dia Jair, bom dia à população de Aurora. Então, temos vários serviços na assistência social que a gente faz durante o ano, a gente faz o ano inteiro, a gente tem aqui o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, onde a gente atende as crianças com vulnerabilidade, as famílias também são atendidas. E hoje nós estamos em torno de 40 crianças que são atendidas durante a semana, toda semana a gente atende elas, na segunda, na terça e na quarta-feira também a gente atende todos. E todas as famílias. Idosos nós também temos, que na quarta-feira a gente atende os idosos também aqui no serviço de convivência. É um programa do governo federal, o Bolsa Família, cadastro único que nós temos aqui no município e no CRAS também. Então, é onde as famílias se cadastram aqui, é onde vai a verificação do governo federal, para também estar solicitando o Bolsa Família. Então, é através do governo federal que é liberado o Bolsa Família para as famílias que precisam ir no município. A gente faz o cadastro aqui e a análise é no governo federal. Hoje nós temos mais ou menos 75 famílias recebendo no município o Bolsa Família. E daí nós temos também o benefício eventual, que é as cestas básicas, auxílio natalidade, também temos auxílio funeral, essas situações aí que acontecem também nas famílias, onde a gente atende aqui também com assistente social e psicólogo aqui na gestão, na parte da gestão da Secretaria da Assistência Social. Nós temos as campanhas de conscientização, que a gente faz parcerias com a educação, com a Prefeitura Municipal, com o Conselho Tutelar. Então, a gente faz essas campanhas de conscientização, tipo 18 de maio, e outros aí, Dia dos Idosos, essas campanhas aí a gente faz sempre na praça, onde é mais movimentado, onde tem mais pessoas para conscientizar. Uma das atividades recentes foi o teatro no Salão da Igreja no centro da cidade, quando o tema abordado foi abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A aluna Ana Beatriz, de 11 anos, estuda em um período no sexto ano da Escola Ana Galvã, e faz questão de frequentar as atividades oferecidas pelo CRAS em outro horário. Ana, então fala para a gente quanto tempo você participa aqui, está gostando, o que é que você faz? Um ano e eu acho que um mês e meio, assim, mais ou menos, e eu gostei, acho bem trabalhado a nossa convivência, e acho que tem bastante a ver o que está acontecendo, porque também a gente fala coisas que é comemorado em tal dia, tipo o abuso, essas coisas que a gente mais deve saber na nossa idade. Eu gosto mais da pintura, que tem todo dia, na terça-feira, e também gosto das pinturas que a gente faz nos desenhos, e as atividades também. A orientadora social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Jussara Reins, explica sobre as atividades oferecidas para as crianças e idosos durante a semana, com professores e psicólogos que atendem cerca de 40 crianças e 7 idosos. A gente tem trabalho com as crianças e com os adolescentes de forma semanal, na segunda-feira com as crianças de idade de 6 a 12 anos, e na terça-feira com os de 13 até os 18. São atividades que a gente faz com eles sobre campanhas, como o 18 de maio, por exemplo, campanhas sobre o Agosto Lilás. Temos cotidianos sobre eles mesmos, sobre os vínculos deles com a família, com a sociedade. A gente atende as crianças da idade de 6 a 12, no período matutino e vespertino, das 7h30 até o meio-dia, da tarde, da 1h30 até as 5h. Na segunda-feira, a gente tem oficinas de música para as crianças ofertadas, na parte da manhã e na parte da tarde também. E a gente fala sobre os temas, as campanhas, os assuntos cotidianos da sociedade, para formar vínculos, convivência com a família e com eles próprios. Terça-feira, a gente tem o trabalho com os adolescentes, que é da idade de 13 até os 18. E eles têm oficina de pintura, uma oficina de pintura de tecido. Também tem outras atividades de artesanato. Eles também falam sobre esses temas. O dia 18 de maio é o dia nacional do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. É um tema muito importante, que é trabalhado todos os anos. No caso, a gente também trabalhou esse ano, teve o teatro. Que a gente levou os nossos alunos aqui do serviço de convivência também, para ver o teatro do 18 de maio. Quarta-feira, a gente tem o serviço de convivência com os idosos também. De 60 anos para cima. Eles também têm roda de conversa sobre os temas cotidianos da sociedade. Coisas com mais enfoque para a idade deles. A gente traz palestras sobre nutrição, sobre saúde mental. Eles têm oficinas de pintura também, oficinas de pintura em tecido. Eles também fazem exercícios de fisioterapia, de respiração, de relaxamento. Que ajuda eles também no dia a dia deles, em casa. Para eles poderem relaxar também. E aí